África Brasil Caribe Velho Bob Marley E eu já te falei, tu queres participar do programa? Vai ao Facebook, procura a página do África Brasil Caribe lá no Facebook Dá uma busca África Brasil Caribe, dá um curtir na página Nós vamos ter uma grande alegria em te receber por lá, hein? Quero aproveitar, já que eu tô falando, rapaziada, participar do programa Quero mandar um grande abraço pra galera que tá curtindo aqui o programa Gleica Itapari, minha amiga Natália Mena também Elton Santos, Regis Ribeiro Minha amiga Josi Oliveira Alves, curtindo o programa E a Rose Memei, mandando aquele alô pra galera do Coatrack 2 Pra Evelyn, pra Emily E pra toda rapaziada aí do Coatrack 2 Sintonizada aqui no África Brasil Caribe Eu vou te trazer agora, vou te trazer uma música muito legal Eu vou te trazer, olha quem tá cantando aqui pra gente, ó É o profeta do reggae, Bob Marley Pois bem, como eu tava te falando, eu vou te trazer agora uma dupla da pesada Uma dupla da pesada mesmo Amy Winehouse, uma das grandes musas pop dos últimos anos Uma música muito legal dela, chamada Half Time Uma remixagem bacana Ela e Albo Rose, agora no África Brasil Caribe Simbora que é muito som! Simbora que é muito legal dela, chamada Half Time Humble by the bass When the key kicks in Everything folded the place And it overpowered me I can't help but dance You can try to stop me now But you won't get such a dance Half Time Time to think it through Consider the chance Seek it from a different view Have time Time to think it through Consider the chance Altyaz, Rick Shakespeare They touch my heart So the melody It feeds my soul A�r � Tchau. 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 É muito som. Te liga. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL